Boa tarde, pelo nome da Ville, eu agradeço muito o convite de poder estar participando desse debate, desse seminário, dessas apresentações que muito enriquecem a todos nós que temos a academia como nossa meta, nossa vida, enfim, nossa mola propulsora. O meu tema é, na verdade, sobre a tecnologia e a sua influência, digamos, na democracia. E esse tema surgiu na minha cabeça efetivamente quando as notícias sobre a eleição do presidente americano, Donald Trump, davam conta do uso de dados de 50 milhões de usuários do Facebook exatamente em prol de sua campanha, ou uma venda desses dados, ou um desvio de dados, etc. A partir desse momento, nasce, para mim, uma pulguinha atrás da orelha dizendo alguma coisa há entre tecnologia e democracia. Porque não é de hoje que se escuta que a democracia está em crise. Desde 2008, com a crise econômica, que a democracia entra em xeque, não só no Brasil, em que essa crise econômica chegou um pouquinho mais tarde, ela não chegou no Brasil em 2008, ela chega um pouquinho mais tarde. Já em 2013, tivemos uma série de manifestações populares, comentadas, inclusive, nas redes sociais. Isso aconteceu em outros países. Posteriormente, na eleição brasileira de 2014, uma série de fake news, as chamadas notícias falsas, apareceram nas mídias sociais. E aí, eu começo a achar que, de fato, a democracia, que se diz tanto em crise, essa crise econômica, esse insucesso econômico, por assim dizer, e as tecnologias, tem algo a dizer. E passei a olhar um pouco sobre esse assunto. Então, no Brasil, essa disputa eleitoral de 2014, ela foi muito marcada pela utilização de fake news. E essas fake news, na verdade, não são necessariamente para denegrir a imagem de um candidato. Elas poderiam ser usadas para benefício do candidato. Então, dizendo coisas boas sobre determinado candidato, ao invés de só denegrir a imagem do candidato. A propaganda política, ela sempre existiu. Não é sempre que digo, desde que nós entendemos, que essa propaganda política existe. E que o populismo também se utiliza de propagandas políticas. Até aí, não há novidade. A novidade é que, com essas ferramentas, com essas mídias, especialmente as mídias sociais, isso ganha uma dimensão que, até então, não existia. E mais, como que nós conseguimos fazer com que alguém entenda que determinada notícia, que não é bem uma notícia, todos nós que temos Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, sabemos que, muitas vezes, as notícias, a suposta informação não é dada de maneira completa, ela é quase que uma chamada, não é? É a imagem de determinado candidato, ou uma determinada imagem, ou uma frase de impacto solta. Como que nós conseguimos distinguir aquilo que é falso daquilo que é real? Então, a ideia de que informação é poder, está atrelada a isso. A ideia de que o poder político quer se manter exatamente onde está, também está aí inserida. A questão é, como essa opinião pública vem sendo manipulada? Como, de fato, há, ou existe, a possibilidade de se fomentar, de fato, uma discussão democrática dentro dessas mídias sociais? Qual é o alcance das mídias sociais nas disputas eleitorais? O Brasil vive um momento, digamos, singular na sua história. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o governo federal, estão hoje, tem em seus cargos, dois representantes que, inicialmente, ninguém imaginaria que entrariam e que alcançariam o êxito nas disputas eleitorais. Sabe-se que o candidato, hoje, presidente Bolsonaro, fez uso das mídias sociais. E faz uso, até hoje, dessas mídias sociais. O grande problema, e daí o grande paradoxo, talvez, é que o debate nas mídias no Brasil, especialmente, digo Brasil, porque é onde eu venho acompanhando, é extremamente polarizado. O que a gente quer dizer por ser extremamente polarizado? No Brasil e no mundo, as mídias sociais, elas formam o que a gente pode chamar de cocuns. Para quem viu o filme Cocum, não é? São aquelas bolhas de pensamento. Então, o que aparece na sua timeline é só aquilo que lhe interessa, supostamente. Democracia é dialética, democracia é a conversa. Alguém precede alguém, conversa, chega-se a um acordo em que alguém cederá em um ponto, o outro não. Essa é a ideia da democracia. E isso falha gravemente nessas mídias sociais, porque elas, de fato, se transformaram, ou são feitas, e aí a gente não sabe exatamente como esses algoritmos são realizados, para transformar situações em bolhas. Então, se você é favorável a determinado candidato, contrário a determinado candidato, realizou algum post nesse sentido, certamente a sua timeline vai vir toda direcionada para isso. Então, eu tenho A, que é ótimo, e B, que é péssimo. Um maniqueirismo dentro dessa mídia. E isso muito me preocupa. Por quê? Porque com a antiga propaganda, digo antiga porque a partir da eleição de 2018, a eleição do governador do Rio de Janeiro, o Witzel, e a eleição do presidente Bolsonaro, aqueles antigos, que no Brasil se chama marqueteiros, que são aqueles que fazem as propagandas políticas, vão ter que repensar a forma de fazer propaganda política. Eles vão ter que, de alguma maneira, entender qual é o alcance das mídias sociais nessa propaganda política. E o que me assusta, ou incomoda, sobre certo ponto, é que nós, de fato, não sabemos se somos manipulados. E aí, me lembrei da frase da professora Irina, em que ela fala em fetiche de tecnologia. Na verdade, eu diria que temos um fetiche de informação. Teoricamente, temos uma sociedade muito bem informada, porque se alguém me espirra de uma forma diferente na China, eu sei agora. Porém, essa informação, ela, um, pode ser manipulada, nós não sabemos como, nem por quem, nem sobre qual interesse. Não sei se o interesse é do grande capital. A gente já viu, por exemplo, até o criador do Facebook fazendo um depoimento no Senado americano, em que ele garante aos investidores que não existirão mudanças nas políticas do Facebook. Então, nós não sabemos se, de fato, quem são aqueles que fazem essa manipulação e como ela é, de fato, realizada. Aqueles que estão no poder, seja ela a elite econômica ou seja ela a elite do poder, de alguma maneira querem se manter lá. No Brasil, o processo eleitoral, ele é absolutamente excludente. No Brasil, o processo eleitoral, ele não é um processo eleitoral que permita a qualquer um aparecer, se candidatar e ser eleito. Não é assim que funciona. Em geral, no Brasil, o processo eleitoral, ele é destinado a determinadas figuras. No Brasil, a gente sempre diz, ah, são sempre os mesmos candidatos, é sempre a mesma família aqui de candidatos. Estão as gerações. Então, é o pai, é o filho, é o tio, o irmão e por aí vai. E todos eles estão sempre naquela ideia de manutenção de poder que o próprio Max Weber falava. Que não é aquela ideia de trabalhar, digamos, o político, a ideia de ser político. Não, é viver da política. Eu quero ser político como profissão. E no Brasil, a gente tem esse processo eleitoral construído desta forma. Os antigos programas eleitorais, digo antigos porque, sinceramente, eu acho que a partir das eleições de 2018, muita coisa vai mudar. Os antigos programas eleitorais, eles eram fomentados e feitos e realizados sempre em benefício de determinado candidato. Mesmo dentro dos partidos, existia uma escolha. Olha, eu tenho 50 deputados federais candidatos, mas eu tenho dois que eu quero quem? Porque fazem parte do jogo do poder político que me interessa. Então, esses dois serão privilegiados na propaganda. O que eu gostaria de ver seria as mídias sociais subvertendo esse sistema. As mídias sociais sendo a possibilidade de voz daqueles que se sentem excluídos do processo eleitoral. Daqueles que se sentem excluídos dessa transformação social tão necessária. Mas o que vejo, na verdade, é uma manipulação do pensamento. Então, há pouco pensamento crítico. Ligado a isso, nós temos, já que foi falado aqui no painel anterior, problemas na educação, não só no fomento da educação no Brasil, mas problemas sérios educacionais no Brasil. E não é de hoje. Os cortes nos financiamentos da educação no Brasil, eles não acontecem só no governo atual. Eles são sistemáticos. Então, o governo Lula cortou, o governo Dilma cortou, e o atual governo cortou. O que você tem é uma redução do gasto com a educação. Então, junta-se uma sociedade mal formada, em termos educacionais, que não terá consciência crítica para refutar aquela informação que já lhe vem manipulada. Então, a minha pergunta é qual será o papel da democracia num país como o Brasil, que é polarizado, em que boa parte das pessoas entendem que o político é aquele que é o seu principal inimigo, porque ele é péssimo, quando, na verdade, na democracia a gente necessita do político. O político é necessário. É ele que irá legislar, é ele que no executivo irá realizar as promessas de campanha, ainda que esse sistema seja invertido, porque hoje, na verdade, você no Brasil vota no candidato. E, posteriormente, esse candidato é que vai se encontrar, vai ter, com os chamados debates, as chamadas questões necessárias. Então, a preocupação é a junção dessa situação. Uma mídia social que pode manipular pensamentos, porque pode manipular informações, numa sociedade que é, hoje, infelizmente, mal formada em termos de educação, e que, portanto, não tem uma visão crítica, e em que a polarização foi absolutamente formatada. A gente vê isso todos os dias. E isso não arrefecer, isso começou em 2014, nas mídias sociais, de polarização enorme. No Brasil ficou uma guerra entre coxinha e... Isso, era coxinha e mortadela, entre direita e esquerda, sem se saber, na verdade, esquerda de quê, ou direita de quem, ou o quê, ou o quê, não importa. Não importa dizer que eu sou contra isso, há, essa pessoa não me serve, e que, portanto, tudo que ela diga, não interessará ao político. Então, a maior preocupação é que nós não compreendemos a ferramenta. Nós não compreendemos a tecnologia. Nós estamos inseridos na tecnologia. Boa parte de nós aqui possui mídias sociais, eu tenho, mas isso não significa que eu compreenda como elas são feitas. Isso não significa que eu compreenda como esses algoritmos que determinam que aparecem ou que não aparecem na minha timeline, ou que toda vez que eu pesquiso, por curiosidade, como chegar em Cancun, no dia seguinte, no dia seguinte, não, no minuto seguinte, a minha timeline está cheia de promoção de passagem aérea para Cancun, nós não sabemos como isso é feito. E em sociedades em que há essa crise na democracia, que há, eu ver, é ligada às crises econômicas, no Brasil a crise na democracia, ela se aprofundou muito mais a partir da crise econômica em que estamos inseridos ainda, não conseguimos sair. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Como lidar? O que faremos para minimizar os efeitos deletérios da tecnologia? Ninguém aqui ficará sem a tecnologia mais. Ninguém ficará sem smartphone, ninguém ficará sem e-mail, a não ser que a gente viva isolado no meio do mato. Fora essa situação, estamos todos inseridos na tecnologia sem termos as ferramentas adequadas. E aí, nesse caso, eu partilho um pouco daquela ideia, ou não da ideia, mas de um futuro pessimista com o professor Gonçalo, porque eu, sinceramente, acho que não conseguiremos responder a essas questões. Primeiro porque, falando, inclusive, citando a professora Irina, o monopólio dessas, dessas mídias, dessas redes, vai nos impedir de fazer qualquer coisa. E nós não temos a menor noção, nem a menor ferramenta para mudar o estado de escola. Mesmo com algumas medidas tomadas, por exemplo, pelo Facebook, para a diminuição das chamadas fake news, etc., existe uma série de pesquisas que demonstram que esse truth effect existe, ele permanece, ou seja, qual é o truth effect? É algo que minha avó sempre disse, uma mentira contada mil vezes se torna a verdade. Então, a mentira, ela é tão replicada, tão rapidamente, que, no final das contas, você já não sabe mais como refutá-la. Ela se torna verdadeira. Então, mesmo com alguns políticos do Facebook que vieram tentar contribuir com a diminuição das fake news, elas não existem. E elas vão continuar existindo. E vão passar a fazer parte do processo eleitoral. Então, a minha grande dúvida é essa. Na verdade, o trabalho, ele não tem uma conclusão ainda. Porque não consegui chegar lá. Não consegui chegar a uma conclusão porque não consegui chegar a uma solução. não consegui. Não tem como afastar a tecnologia, ela está lá, mas não temos como solucionar os problemas por ela impostos. Então, era só isso, basicamente. Tá bom? Vamos passar à segunda apresentação e agradeço muito através da professora Natália. Entre o passado e o futuro, o direito deve resistir e a resposta jurídica aos paradoxos da inovação. Eu que agradeço pelo convite, cumprimento todos os presentes e já começo por dizer que o título serve exatamente para apresentar uma visão muito otimista. Que bom. Porque diante de todos esses problemas e diante de todos esses paradoxos, eu acho que o direito tem de resistir. ou ele resiste ou ele deve resistir para que os valores, interesses e finalidades últimas e extremamente essenciais da pessoa humana, enquanto tal, sejam realizados. E o papel do direito é exatamente esse. Então, enquanto jurista, eu penso como que o direito ou como que os instrumentos colocados à disposição do direito podem ser utilizados para corrigir esses problemas e já algumas propostas ou algumas tentativas de solução e é sobre elas que eu vou focar a minha intervenção ou a minha apresentação. não tenho o costume de me apresentar ou dar palestras lendo, mas como eu sou muito apaixonada pelo tema e eu tenho uma tendência muito grande de não parar de falar nunca sobre os temas que me apaixonam, eu vou focar a minha apresentação na leitura de um pequeno texto que eu preparei. Bom, nós somos a sociedade tecnológica da big data, da informação, a sociedade em rede, a sociedade digital, mas também, se não precisamente por isso, somos a sociedade dos wicked problems, os problemas que são quase ou mesmo insolucionáveis, dos riscos e incertezas de dimensões e impactos multinível, inclusive a escala global. Temos cada vez mais recursos para descoberta, pesquisa, desenvolvimento, criamos e produzimos mais, germinamos grandes evoluções, porém, também nos apercebemos crescentemente das limitações de cognição, gestão e controle humanos. Com efeito, são hoje amplamente reconhecidas a partir de quase que um revampo das noções aristotéricas da pronésis e da endoxa, com especial destaque para as contribuições do Kahn, do Gadamer, do Simon, do Kahneman, do Beck, do Flieffierk e do Feiler, a quebra dos paradigmas da verdade e da certeza e a racionalidade limitada dos seres humanos. Isso resulta de um lado em que os processos de desenvolvimento e produção de conhecimento, inovações e decisões estejam não apenas abertos à intuição e à boa deliberação combinada necessariamente com a experiência a pronésis aristotélica, convocando variáveis heurísticas e emocionais, como também a incunitudes, erros e zonas em que a deficiência de, ou mesmo a total ignorância quanto a dados e informações são preenchidas por escolhas, assunções e aproximações feitas em maior ou menor grau arbitrariamente. Logo, por mais diligentemente que sejam realizados, tais processos operam sempre com informações imperfeitas e incompletas, tornando-se imprecisas e contestáveis em suas soluções finais, denotando assim a incapacidade de chegar a resultados precisos, certos, invariáveis, passíveis de subsistir ao tempo e às mudanças muitas vezes imprevistas que o futuro revela. De outro lado, resulta em que as atividades levadas a efeito no seio social não sejam compreensivas e exaustivamente controláveis, tampouco quanto aos seus efeitos, integralmente inteligíveis e antecipáveis, gerando por conseguinte uma grande diversidade de futuros possíveis ou contestáveis, bons e maus, levando a uma produção e reprodução social dos riscos em progressão geométrica que foge muito do controle e da capacidade de predição humanas. Diante disso, não há dúvidas de que as revoluções tecnológicas podem, e são muitos dos casos de sucesso, gerar utilidades e produzir muitos efeitos positivos, ajudando a gerir mais eficaz e eficientemente recursos escassos e, sobretudo, contribuindo para o desenvolvimento e a realização da pessoa humana. Não obstante, podem, do mesmo modo, atingir muito deletéria e imprevisivelmente os seres humanos, vindo, inclusive, porventura, colocar em causa a própria sobrevivência da espécie humana e demais organismos vivos, criando aqui um claro paradoxo entre o avanço tecnológico, que atualmente tem essencial conexão com o desenvolvimento econômico e, assim também, o desenvolvimento social, dada a viragem para uma lógica concorrencial superteriana, e os claros recusos na capacidade de controle e cognição humanos, com a produção de malefícios e altíssimos riscos que, recentemente, se começaram a reconhecer, por exemplo, em sede ambiental e de saúde humana. Não bastasse, tais problemas agravam-se e complexificam-se por razão da aceleração do tempo e da deslocalização das trocas e relações humanas, tornando todo o processo de apreensão da realidade e, em vez de unidirecional, linear e estático, num processo altamente dinâmico, multifacetado e circular, pois tanto a realidade constrange, limita e condiciona as possibilidades de tomada de decisão, como a própria decisão dirige-se e modifica a realidade. E essa dinâmica reflexiva que é multiplicada exponencialmente pelos altíssimos volumes de dados, informações e atores envolvidos nas decisões públicas e privadas, nos mais vários níveis e dimensões da existência humana que interagem entre si, transformando-se, conformando-se mutuamente, sem quaisquer itinerários prefixados, nem parâmetros fechados e estáticos que muito me preocupam. Sobretudo, em setores altamente tecnológicos, de sucessivas destruições e reconstruções criativas, de leapfrogging e incessantes interações, nós ficamos com meras probabilidades e estimativas acerca do futuro, e envoltas em contingências, que se modificam à medida que os dinâmicos cenários e interesses pós-modernos vão evoluindo e se conformando mútua e rapidamente, levando assim à quebra de relações simples e lineares de causa e efeito e à impossibilidade de adoção de quaisquer soluções únicas, objetivas e duradouras. Em suma, em cenários dinâmicos e multifacetados, qualquer solução será sempre provisória e precária, sobrevivendo apenas enquanto não se transforme, inclusive de modo inesperado, à realidade. Como é, então, possível extrair os maiores proveitos dessas inovações e relações disruptivas, sem permitir que se instaure o caos e se tornem elas próprias o doomsday humano. Quer dizer, como continuar a prover e a proporcionar a segurança, a estabilidade e a confiança de que as relações humanas em sociedade dependem para prosperar, sem engessar o progresso tecnológico, nem perder de vista, e isso é importante, a sua orientação, a concepção de fins, valores e interesses legítimos. Mas, quem haverá de implementar, supervisionar e avalizar que assim seja? Se as inovações, principalmente no novo mundo digital, não conhecem nem respeitam fronteiras, erodindo os poderes soberanos e de jurisdição dos Estados, sem que os demais sujeitos internacionais tenham capacidade para realizar das funções ou mesmo não se preocupem com quaisquer outras orientações teleológicas que não a persecução de ganhos próprios. Nós reduzimos e suprimimos distâncias, transcendemos as presenças físicas, empoderamos os atores privados e produzimos e fazemos circular mais bens, mais serviços, informações e riquezas como nunca antes. Mas parecemos de fazê-los bem e para o bem. Sendo tanto claros quanto assustadores os dados de que esses novos cenários, em vez de se orientarem a e contribuírem para a redução de disparidades e a realização de objetivos, valores e interesses fundamentais, tem agravado as desigualdades, criando verdadeiros abismos entre ricos e pobres e críticas a simetrias informacionais, técnico-operativas e econômico-comporrenciais. basta entrar no website do World Inequality Lab, que é conduzido principalmente pelo Piquet, para nós identificarmos o altíssimo crescimento da riqueza dos 1% mais ricos do mundo face à estagnação dos 50% mais pobres entre 1980 e 2016. Exatamente nesse período. Culminando em dados perturbadores da Oxfam de que as 26 pessoas não é porcento, as 26 pessoas mais ricas do mundo detêm tanto quanto os 50% mais pobres. Os paradoxos portanto são vários e preocupantes, podendo se traduzir em âmbito jurídico nas seguintes questões. Primeira, como gerir a escassez e realizar direitos justos fundamentais no presente sem espoliar ilegitimamente os bens e recursos evitando ou mitigando riscos que possam colocar em causa as condições de vida humana e dos demais organismos vivos no futuro. Dois, como implementar os necessários progresso, mutabilidade e atualização das mais diversas atividades humanas sem colocar em causa a estabilidade relacional e a fiabilidade nas instituições que são tão íncitas à sociedade. como exercer e distribuir poderes e competências para a orientação dos diversos agentes à concepção de fins legítimos em cenários altamente globalizados. E, finalmente, como garantir que a cada vez mais intensa incorporação de tecnologias e as modificações das lógicas relacionais que elas carreiam encarregarão dar-se-ão sem retrocessos em importância de queridos civilizacionais. Com relação ao primeiro problema, eu já escrevi sobre ele, publiquei em um paper que concerne a face jurídico-constitucional da responsabilidade intergeracional, prescutando a Constituição da República Portuguesa, no sentido de que a responsabilidade intergeracional transcende um âmbito meramente moral. É, na verdade, uma responsabilidade de punho jurídico vinculativo. E isso é muito importante, porque quando nós reconhecemos a vinculatividade jurídica dessa responsabilidade, o direito tem como enforçá-la, tem como garantir o seu cumprimento mediante meios coercitivos e mediante os seus poderes de império conexionados, sobretudo, ao Estado. mas mais importante do que reconhecer a vinculatividade jurídica da responsabilidade intergeracional é densificar os seus conteúdos e os seus parâmetros para promover a sua operatividade jurídica. E, nesse paper, eu realizei um estudo a fundo da Constituição da República Portuguesa e entendo a título resumido que é o princípio constitucional da prevenção em sentido lato como corolário desenvolvimento sustentável e instrumento funcional da responsabilidade intergeracional que vai apresentar um alto relevo não apenas no campo ambiental mas também sócio-econômico no sentido de regular e gerir riscos de modo transversal estipulando uma responsabilidade do presente de evitar as consequências danosas de suas ações que ou já estejam cientificamente comprovadas ou sejam de potencial e extensão tal de danos que imponham uma conduta preventiva a não causação de resultados deletérios além disso entendo também que o princípio do planejamento do Estado tem de ser revisto que as competências dos órgãos sobretudo do Ministério Público e do Tribunal Constitucional também tem de ser revistas e densificadas para que passe a haver um controle cada vez maior do cumprimento dessa responsabilidade intergeracional por parte do Estado mas também por parte de atores privados mas ainda falando da responsabilidade intergeracional e para fazer um link com relação ao segundo problema é forçoso que no exercício desses poderes de decisões públicas e privadas as instâncias representativas produzam medidas e políticas públicas passíveis de graduais e contínuos preenchimentos porque as decisões são sempre precárias as decisões tem de ser avaliadas e modificadas as decisões tem de ser dotadas de uma capacidade adaptativa para responderem adequadamente as novas informações dados riscos tecnologias efeitos práticos preferências circunstâncias e interesses que se apresentarem ao longo da sua implementação por causa disso eu entendo que as políticas públicas tem que ter uma natureza necessariamente circular de modo a praticar a arte de modeling through da adaptação contínua e permanente fazendo aqui uma referência do que concerne a construção normativa aos trabalhos e aos avanços do Luc Wintgers no âmbito da Ludis Prudens que ele parte exatamente disso como que o legislador tem de realizar essas análises de futuro e análises de impacto da legislação e também os desenvolvimentos em sede de análise de impacto ambiental e análise de impacto regulatório quanto ao segundo problema que é um problema que consiste principalmente na dificuldade de equilibrar a flexibilidade que essas inovações precisam e segurança que a socialidade precisa para se desenvolver eu apresento uma tentativa na verdade um modelo jurídico de regulação que já vem sendo implementado no Reino Unido que é o modelo de regulação de performance e resultados quebrando com a lógica da regulação de comando e controle a regulação de performance e resultados assenta basicamente no regulador estabelecendo parâmetros metas objetivos sensíveis não são só econômicos objetivos sensíveis de realização e de desenvolvimento da pessoa humana não só desenvolvimento econômico dos setores regulados metas e parâmetros de performance e resultado de curto médio e longo prazo e é isso que vai dar a instabilidade da política regulatória depois cabe aos agentes regulados estabelecer os meios para cumprir as metas de performance e resultado fixadas pelo regulador assim nós conseguimos inserir as mudanças da realidade sem precisar mudar o marco regulatório e assim nós também conseguimos trazer as vantagens comparativas vantagens informacionais as vantagens concorrenciais dos agentes regulados para dentro do setor regulado sendo certo que todas as opções de meios que os agentes regulados tomem os riscos relacionados a essas opções quem assume são os agentes regulados se as suas decisões se os meios se as tecnologias que eles entregarem não ensejarem bons resultados não cumprirem as metas de performance as metas de resultado o problema é dos agentes regulados eles vão assumir os custos das mais escolhas que façam sem coletivizar os danos os ônus dessa má escolha então a regulação de performance e resultado é uma forma também de você dar um pouco de estabilidade assegurando a mudança constante do ambiente regulado depois finalmente no que concerne ao terceiro problema que é o problema da distribuição de poderes e competências para orientar os agentes a concepção de objetivos fundamentais num cenário multinível e globalizado eu trago o exemplo dos enormes esforços que vem sendo feitos pela OCDE pelos estados e pelos agentes privados multinacionais no que concerne ao plano BEPS que tenta combater a erosão da base tributária dos estados esse plano é tecnicamente muito difícil nem vale aqui explicar mas o que importa é primeiro o reconhecimento de que o estado sozinho não tem mais condição de resolver problemas globais a organização internacional também não tem nem competência nem capacidade para conseguir resolver esses problemas e finalmente a importância de chamar os agentes privados multinacionais para participar não apenas do debate mas na construção da política imputando a esses agentes privados internacionais deveres e responsabilidades e aí a partir daí esse modelo desenvolvido pelo OCDE aproxima-se muito do modelo de governança em rede uma governança mais participada uma governança cooperada que não assenta em axiomas a priori e não se rege por lógicas hierarquizadas as lógicas da governança em rede não são hierarquizadas nem quanto às normas jurídicas nem quanto aos atores que participam da governança e aí o desenvolvimento dessa governança em rede tem por horizonte as normas e os agentes que estejam mais bem colocados que tenham uma melhor capacidade para contribuir para os objetivos da rede apoiando-se fortemente nas teorias do direito em rede do François Aust e do diálogo das fontes do Jaime as quais na minha visão devem ser mesmo o horizonte jurídico a seguir no futuro finalmente quanto ao último ponto o que eu quero deixar muito claro é que tem se falado muito das tecnologias tem se apresentado em vários eventos jurídicos palestras sobre blockchain smart contracts do empoderamento dos consumidores dos próximos da comoditização da smart grid da smart seats toda a gente está a falar sobre tecnologia mas existe um risco muito grande de os principais valores e finalidades jurídicas serem funcionalizados e instrumentalizados para o alcance de resultados pura ou maiormente econômicos ou em alguns casos até meramente técnicos dito de outro modo tem se privilegiado como se fossem um fim em si mesmo as componentes econômica e tecnológica esquecendo que seja o mercado sejam as inovações sejam quaisquer instituições e criações sociais essas devem servir à realização e ao desenvolvimento da pessoa humana não é o contrário o homem não é um instrumento do mercado o mercado é um instrumento para a realização da pessoa humana assim não é de modo algum aceitável que a realização do direito nos casos concretos se possa substituir por decisões autonomizadas robotizadas e meramente objetivas tem gente já querendo colocar robô para decidir casos judiciais pelo amor de Deus o que que é isso? nem é aceitável implementar e operar por exemplo smart contracts sem assegurar que valores sensíveis e incapazes de serem absorvidos por algoritmos informáticos continuem a ser considerados empoderados no cumprimento desses contratos nessas relações relacionais nessas relações jurídicas tampouco é possível conferir tratamento de puros agentes econômicos aos próximos aos consumidores produtores por exemplo de energia elétrica sem que por exemplo seja considerada conexão essencial que serviços infraestruturais tem como núcleo dos direitos fundamentais então esquece a qualidade de usuário e serviço público e trata como se fosse agente econômico isso é uma funcionalização econômica da pessoa humana que é inaceitável o direito repugna o funcionalismo econômico não só o econômico mas pronto no centro de toda e qualquer evolução deve estar a pessoa humana sendo a missão e o fim último do direito prover inclusive coercitivamente as diretrizes e as garantinhas para que assim seja vedando retrocessos em importantes adquiridos civilizacionais seja qual for o cenário social que se é presente seja qual for o ator estadual ou não a exercer as competências jurídico-normativas e incumbiar o direito superar os paradoxos promover equilíbrios e corrigir as iniquidades realizando assim os bens fundamentais que respeitam ao homem enquanto tal e é precisamente por isso que entre o passado e o futuro o direito deve resistir finalmente last but not least professor Otávio França identidade para a biocovid obrigado boa tarde a todos agradeço a presença de todos agradeço o convite do professor Aline professor Luca agradeço a todos os participantes da mesa o meu tema ele é a gente criou esse tema baseado no formativo que nós escrevemos eu e o professor Aline professor Rafael Adepim para um seminário da Universidade Federal Fluminense relacionando justamente as inovações tecnológicas com a biopolítica de puxar o futuro esse tema nasceu da necessidade que ano passado eu trabalhei durante quase dois anos no estado do Rio de Janeiro como criador e executor de políticas públicas voltadas às pessoas idosas e a gente percebeu que não havia qualquer dado e qualquer métrica não havia nada relacionado à população idosa no estado do Rio de Janeiro e infelizmente essa é uma realidade nacional do Brasil como a professora acabou de dizer a política pública o direito ele tem que ser orientado à pessoa humana e a inovação tecnológica da mesma forma então a gente a partir dessa ausência de métrica e ausência de propostas relacionadas às pessoas idosas às crianças aos adolescentes enfim as populações de risco brasileiras especificamente as do Rio de Janeiro nós criamos essa respeito que identifica a utilização das big datas na elaboração das políticas públicas porque a utilização das big datas para verificar a possibilidade de criação implementação e cumprimento das políticas públicas ela facilitará perfeitamente a adequação das necessidades da pessoa humana com o desenvolvimento e a manutenção do Estado então o Estado ele conseguirá enquadrar a política pública na necessidade da população e no Brasil infelizmente a gente ainda está muito carente e atrasado nesse aspecto o Estado como foi dito anteriormente pelo painel anterior o Estado brasileiro ele de um modo geral estruturas federais estaduais e municipais elas carecem de métricas elas carecem de corpo técnico elas carecem de dinheiro de bens então a gente não tem uma perspectiva de apresentação e de melhora desses serviços públicos a gente tem no artigo nós utilizamos como exemplo a base de dados gerada pelo TSE que ela tem sido utilizada por diversos entes federais para analisar os dados dos eleitores e esse cruzamento de dados e a verificação dessas big datas ela pode facilitar a implementação e assim conseguir chegar no conceito de biopolítica criado por Giafocor que é realmente essa planificação essa criação e essa forma de adequar o serviço à necessidade porque como foi bem dito então professora pela Mavili até anteriormente no painel anterior o grande problema da inovação é justamente isso para que ela vai servir aonde ela vai enquadrar aonde a gente vai chegar acho que aonde a gente vai chegar ninguém sabe ninguém sabe aonde vai chegar mas se você conseguir ter uma perspectiva de adequação da inovação aos anseios da sociedade você já avançou muito porque como foi bem dito a desigualdade só aumenta a inovação aumenta a desigualdade aumenta e uma forma de frear ou diminuir tentar diminuir essa desigualdade em um aspecto global inclusive é a correta adequação do Estado às necessidades da população porque a gente tem que conseguir colocar os dois lados e juntar as esferas o Estado como a Mavili bem disse a eleição no Brasil ela foi em tanto quanto mutuada e ela cria essa perpetuação da dinâmica e do pensamento de que o Estado ele é um inimigo e a gente tem que tentar mudar esse papel do Estado o Estado ele não é inimigo e ele não tem que ser inimigo ele tem que funcionar em função da população e criando essas big data e a utilização e análise dessas big data ela possibilita a adequação do encontro e a perseguição dos direitos sociais que é mais importante no Estado como português como brasileiro como da União Europeia que é a possibilidade da pessoa crescer e trabalhar estudar enfim ter os direitos sociais adequados e presentes na Constituição Nacional é basicamente isso o artigo foi publicado e foi entregue um livro chamado temas de direitos humanos publicado pela Universidade Federal Fluminense e é esse o tema é só adequação é basicamente só adequação das políticas públicas às big data pode colocar o pé no sapato juntar as duas partes e esse é o paradoxo que é a não utilização ela mantém esse esquema e aumenta a desigualdade a utilização das inovações por um propósito que não seja a diminuição das desigualdades sociais que acabar a gente sabe que não tem como é basicamente isso é o tópico mas lutemos por isso lutemos por isso obrigado Obrigado.